Filho, tem algo pra te contar? Pode falar, pai. Estou apaixonado por outra mulher. Você não presta. Você é um cachaceiro. Sempre fica batendo na gente. Toda vez que você bebe. Não gosto de você. Eu te odeio. Cale sua boca. Tá achando que tá falando com quem, seu merda? Sou seu pai. Me respeite. Eu trai sua mãe. Trai e faço novamente. Porque eu posso. Agora que ela vazia me traiu toda a vida. E você nunca olhou isso? Seu bosta.